Nós estamos na igreja de São Benedito, localizada na região de Batatuba, em Piracá, estado de São Paulo. Temos aqui ao centro a presença de Cristo como Pantocrator, palavra que deriva do grego, que significa o Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo, Cristo é o Logos, por isso ele tem a palavra em suas mãos e com a outra mão abençoa. Portanto, abençoa toda a comunidade. Cristo está sentado, portanto, ele possui o trono ao fundo, que recorda a realeza de Cristo presente entre nós. Ao mesmo tempo, temos a presença das letras gregas, o On, que reporta ao C, o Logos. I, C, X, C, que simboliza Jesus Cristo, Jesus Christos, palavras que também derivam do grego. Temos também a presença dos símbolos dos quatro evangelistas. O anjo são Mateus, o leão são Marcos, o boi são Lucas e a águia são João. Este simbolismo é recolhido do livro de Ezequiel e também do Apocalipse. Portanto, ele está enraizado na tradição judaico-cristã e significa, em conjunto, os tetramorfos, palavra que também deriva do grego e significa as quatro formas. À esquerda, temos a presença de Nossa Senhora, que com a mão mostra-nos a presença de Cristo ao centro. E, ao mesmo tempo, mostra o símbolo do Kihô. Uns dizem PX, mas exatamente é o Kihô. Palavras que derivam do grego e significa Christos. E sobre esta coluna ficará o Sacrário, não está ainda instalado. Foi também elaborado um trabalho de marmorização com a mesma pintura, que criou a ornamentação da coluna com estas formas. De modo aí que esta é uma coluna que era muito simples, uma coluna de jovenaria. E este trabalho se estendeu a toda a faixa inferior da pintura, inclusive da coluna que receberá a imagem de São Benedito que ficará aqui. Temos aqui a presença das rosas e a presença de São Benedito que entrega o pão aos pobres. No caso, os pobres aqui foram identificados...